Olá meu povo, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Reforma da Previdência 2019, tudo o que você precisa saber até agora. Antes de mais nada, por favor, se inscreva no nosso canal, compartilhe, curte, comente. É muito importante ter essa sua participação, porque o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante, essa informação é relevante e deve ser compartilhada com outras pessoas. Olha só gente, primeira reflexão, como é que a gente vai criticar ou analisar a Reforma da Previdência 2019 se a gente não conhece o nosso sistema atual previdenciário? E é por isso que eu tenho preparado, tenho estudado com vocês aqui, tenho preparado os vídeos com todos os benefícios previdenciários, como se calcula, qual é a fundamentação legal e as observações, ok? Vamos lá gente, não vou ter aqui, não vou colocar aqui no vídeo, no nosso canal, vídeos de terrorismo previdenciário. Olha, você vai perder, olha o pente fino, olha o pente fino de novo, olha, você que está aposentado vai perder a sua aposentadoria. Bom, nada disso, você não vai ver isso aqui. Gente, isso é terrorismo e tem angustiado muita gente, isso é covardia, covardia. Gente, olha só, não temos nada concreto ainda, o que a gente tem agora é fumaça, tá? Ah, é fumaça. Por que, gente? Olha só, a proposta ainda nem está totalmente desenhada pelo governo. O governo já sinalizou dois, três pontos. Depois essa proposta vai seguir para o Congresso, vai passar em duas, nas duas, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, duas vezes. E as propostas que estiverem relacionadas à emenda à Constituição têm processo legislativo mais rígido. Então, gente, tem muita água para rolar. Claro, o governo falou que pretende ter essa reforma até setembro de 2019, mas até lá a gente pode aprender muito e ter muito senso crítico, certo? Gente, Giovanni, direito adquirido. E aí, eu perco ou não perco? Eu perco ou não perco? Gente, se você entender o benefício previdenciário que você tem, aqui no nosso canal a gente tem feito isso. Se você atingir todos os requisitos legais para ter esse direito até entrada em vigor da outra lei, da reforma, isso é direito adquirido. E, caso você não tenha, mas esteja ali muito perto de alcançar isso, isso é expectativa de direito. E aí é onde entra, gente? Nas regras de transição. E o governo falou que essas regras de transição serão de 12 anos. Olha quanto tempo aí. Com relação a essas regras de transição, eu queria apenas colocar. Olha só, gente. Olha como as coisas são loucas e controvertidas e vai dar pano para a manga. Qual é a idade mínima que eles querem colocar para a mulher? 62. E aí para o homem? 65. Para se aposentar hoje por idade, qual é a idade? 60 para a mulher e 65 para o homem. Aumentou dois anos para a mulher e para o homem não aumentou nada? Vai dar problema ou não vai? Então não espera, gente. Não se angustie, por favor. Gente, revisão da vida toda. Um monte de gente aí preocupada e querendo fazer isso. Um monte de vídeo falando. Gente, tese negada pelo STJ. Ponto final. Não vou me delongar aqui com relação a isso. Tá. Desaposentação. Tese negada pelo STF. Politicamente. Decisão política. E nada impede que essa bandeira seja levantada de novo e que o texto da desaposentação seja incluído na reforma da Previdência. Preste atenção aí. Olha, levanta essa bandeira. Essa é uma bandeira justa para tentar equilibrar todas essas perdas com essas reformas previdenciais. Ok? Gente, outra coisa importante. A minha intenção aqui não é te noticiar nada. Eu quero é te informar. E vou te dar informações concretas. Não vou ficar aqui fazendo dois, três vídeos por dia só para te dar lar de te angustiar. Isso você não vai ter aqui. Giovanni, mas o que eu posso fazer aí para tentar ajustar minha vida e me preparar para essa guerra? Primeiro, retire seu KINIS detalhado, analise ele e tente com... Por exemplo, você vai tirar seu KINIS e vai ver que alguns vínculos seus ou contribuições não foram incluídas. Você faz o processo de iniciativo e pede para que essas contribuições comprovadas que você já tem sejam incluídas. Ok? Peça também reconhecimento de tempo que não está lá para que você tenha reconhecimento das contribuições também. E, se possível, se possível, você recolha os retroativos dos buracos para a gente ficar bem redondinho aí e preparado para a guerra. Certo? Gente, talvez muita gente que esteja nos ouvindo ou parentes dessas pessoas ou amigos talvez já tenham direito a se aposentar ou a ter algum desses benefícios e não conhece. Então, meu caro, dê uma olhadinha no nosso canal com certeza você vai se informar sobre esse seu benefício. Gente, próximos vídeos Aposentadoria por Idade Rural e Híbrida e, em seguida, vamos analisar a que será extinta a aposentadoria por tempo de contribuição. E seguiremos aí com a aposentadoria especial e tudo mais. Gente, muito obrigado por estar aqui. Olha, outra coisa me comprometo a responder a todos. Já respondi, nos últimos dias, quase 2 mil perguntas que me foram feitas. Espero estar ajudando e contribuindo um pouquinho com o conhecimento de vocês. Por favor, se inscreva no nosso canal. Continue aqui conosco. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!